A esquerdista é muito grande, né? Segundo alguns sites aí, parece que foram 600 milhas pra lá, né? Não sou eu, mas tem alguns sites aí. Acabei de olhar aqui, só que eu não lembro o nome do site. 600 milhas lá pra Argentina, lá, né? Não sei pra quê, mas a gente meio que imagina pra quê que foi, né? Imaginamos aí pra quê que foi esse dinheiro. E, novamente, cantora erra o hino nacional em evento do governo. No evento do governo, a cantora erra o hino nacional, hein? Rapaz! Professora, processa, deputado Gustavo Gaia, vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Notícia do momento aí é a vitória do Milley mesmo. É uma vitória do continente, né? Uma vitória do continente. Eu fico muito assustado em saber que o pessoal que arrebentaram lá tiveram 40%, mais de 40%. Eles conseguiram que mais de 40 pessoas apertassem o botão a favor deles, gente. É algo, assim, surreal o nível da humanidade. É por isso que eu acho que a humanidade está chegando aí no seu fim, né? Porque o povo tá muito, muito influenciável. Pega na sua rua aí e começa a inventar alguma coisa aí que você tem algum poder aí. É rapidinho o povo vai acreditar e vai começar a te dar de... É porque do jeito que tá as coisas, dá pra acreditar em tudo. Que você consegue influenciar qualquer pessoa. Porque o cara era ministro da economia, o país tá destruído. Aí os caras vão lá e apertam o botãozinho do cara. Perdeu, perdeu. Mas não era pra ele nem chegar no segundo, né? Na segunda temporada. Mas ainda bem que o Millet foi o vencedor e é uma esperança, né? Pra Argentina não é esperança pro continente. Porque eu achei que iria ter Maracutaia ali e ele não ia conseguir vencer. Mas deu tudo certo.